Ver o que é uma dor de uma mãe desesperada. Nunca imaginei de José Laércio fazer isso que ele fez com a minha filha, seis meses de grávida. Matou ela, assassinada, não deixou nem o rosto dela. Eu, como uma mãe, não tive nenhum prazer de ver minha filha, o rosto dela dentro de um caixão. Vi só o caixão, mas não tive a oportunidade de ver minha filha, nem o rosto dela. Ele deixou, fiquei sabendo que até a barriga dela ele espetou com espeto de carne. Matou minha filha na maior crueldade. Gente, eu só quero justiça. Cadeia pra esse homem é pouca. Pra que serve botar um monstro desse dentro de uma cadeia? Lá ele está comendo, está bebendo, está dormindo. Lá tem telefone para assistir. Lá pra entrar em contato com a família. E tudo. Eu sei o que é uma cadeia, gente. Porque já visitei parente meu dentro de cadeia. Cadeia é pouca. Eu quero justiça. Esse homem morto, picado, em pedacinho, em pedacinho, colocado num saco preto e botado gasolina, gente. Não tira a dor que eu estou sentindo. Ele não só matou a Camila, como ele me matou também. Eu peço que o mundo inteiro veja isso e faça com que ele pague dentro dessa cadeia. Minha filha nunca matou ninguém. Minha filha estava feliz com tudo do bebê em casa, na minha casa. Ele não deixou levar nada. Porque eu ia cobrar tudo novo na quinta-feira. Levou minha filha. Para escolher o berço. Mandou foto pra mim e tudo mais. Matou minha filha. Ainda no sábado, nove horas da manhã, falando comigo como se não tivesse nada. E eu inocente, sem saber de nada. Eu só quero justiça. Eu quero esse monstro, um monstro esbagaçado. A pior morte pra esse cara. Não paga a dor que eu estou sentindo. Eu queria, eu mesmo, botar minhas mãozinhas nesse homem. Porque eu ia matar ele tão devagarzinho. Tão devagarzinho. Eu queria três dias pra eu matar ele. Três dias com minhas mãos. Minhas mãos que nunca matei. Nenhuma lagartixa. Mas eu queria. Eu queria. Eu só quero justiça. Gente. Esses caras que matam as mulheres. Vai pra cadeia. A Licef é de hotel pra eles. Uma cadeia pra um assassino desse. Não tira uma dor de uma mãe. Não tira. Ele não só matou minha filha. Matou meu neto. Seis meses e ainda. Ele praticamente me matou. Mas eu tenho fé na força de Deus. Que eu quero só saber dar notícias. Eu sei que eu não tenho prazer de eu matar esse infeliz. Mas ele vai achar. Quem assassina em ele dentro daquele presídio. E ainda manda foto pra mim. Mas mesmo assim não tira a dor que ele me causou. Nunca vai tirar. Nunca. Nunca. Eu só peço força a Deus. Eu não tô conseguindo ficar sem minha filha. Eu não tô conseguindo ficar sem minha filha. É o amor da minha vida. Ô Camila, minha filha. Mamãe te ama tanto. Mamãe te ama. Mamãe te ama, meu amor. Minha vida. Minha vida. Eu só quero justiça. Eu só quero justiça. Eu só quero minha filha de volta. Meu Deus, meu Deus. Todo dia 26 é o meu aniversário. Sempre ela estava ali me fazendo minha surpresa. Eu nem sabia. E esse infeliz, miserável e assassino. Tirou a vida da minha filha. Não tiveram nem como fazer nem uma foto dela no caixão para me ver. Porque não tinha rosto. Isso é gente. Isso é um monstro. Um monstro. Esse homem não merece perdão nem de Deus e nem da justiça. Mas ele vai pagar. Ele vai pagar. Ele vai pagar.